e aí a gente dá para testar uma coisa dessa E aí galera hoje a pesca é com essa isca artificial que é o spinner laser vamos ver se ela vai dar resultado hoje acompanha o vídeo aí spinner laser pegou, pegou 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 não é nada vai para a vida vai crescer foi pibela cavala caralho caralho ah e aí e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um, galera. Vai pra vida. Tchau, tchau. Tchau. Ai, gente, dá pra acreditar numa coisa dessa? Lambarí cachorro no spinner laser. Lambarí cachorro no spinner laser. Não dá nem pra acreditar. Vai pra vida. Vai pra vida.